Hoje vou jogar o mod FNF Sonic CD vs Metal Sonic e Sonic.Z e já vou para a parte mais sinistra desse mod. O primeiro oponente que vamos batalhar aqui é o Sonic.Z. Nesse mod aqui ele tem até uma voz diferente, que maneiro né? E também olha só o que ele fez com os amigos dele cara, que bizarro, o Tails está com o olho faltando e está tudo bizarrão. O personagem está muito bizarro. Tá bem cara, o Sonic.Z. Olha, olha só essa referência mano, tem referência ao Drowning. O Sonic.Z no tema de afogamento. Caraca que legal cara, beleza. Ok, isso está incrível. O que vocês estão achando até agora galera? Tá ficando incrível isso aqui cara. Como mano? Beleza? Ok, cara, foi incrível isso aqui cara. Esse Egg nessa cabeça cara, muito bizarro. Caraca cara. O Sonic tem muito movimento de sangue ali atrás cara, muito bizarro, muito bizarro. É muito bem que a galera desse mod. Caraca. Que legal cara. Que que é isso? Caraca. Ok. Meu Deus. O Sonic.Z fechou meu jogo cara. Meu Deus que sinistro como é que ele é hein. Pelo amor de Deus, ele é muito bizarro. Ok, agora nós estamos batalhando contra o Meta Sonic.Z. Olha só, ele já pelou cara, que sinistro mano. Tá, ele é muito bizarro esse Meta Sonic. Ele não para de cantar mano. Beleza. Aqui eu não sei qual mapa a gente está de Sonic, para falar com verdade. Meta Sonic aqui do meu lado mano. Que legal. E também... É... Tá o Egg, meu amigo. Tá observando o Meta Sonic. Meu Deus do céu. Será que o Meta Sonic vai me derrotar mano? Eu não vou deixar não. Eu não vou deixar não. Vou deixar não. Beleza. Caramba. O que? Cara, isso é incrível. Eu gostei muito da voz do Metal Sonic. Por que vocês estão achando da voz dele? Caramba. Meu Deus. Ai que fofinho mano. Esse vai em frente cara. Olha. Caraca. Que referência. Faz essa música aqui galera. Me digam nos comentários. Eu não sei mesmo. Caramba. Que maneiro hein. Poxa. Agora nós somos o Sonic e vamos batalhar contra o Metal Sonic. Galerinha. Quem não sabe. O Metal Sonic. Fala onde você está. Que legal. O Sonic fala mano. Que maneiro. Que maneiro. Ah. O seguinte. O Metal Sonic é uma criação. Do Robote Nick. Bem legal né mano. E também. É. Ele tenta sempre destruir o Sonic. É muito bizarro. Olha o boi filho ali olhando. Ele trocou de lugar agora. Que legal mano. Beleza. Cara assim você tá muito legal também. Ó. Se não me engano. Isso aqui faz referência a algum algum Sonic. Me diga nos comentários. Beleza. Caramba. Agora. Agora. Ele apelou hein. Agora. Ele apelou. Ok. Um Sonic que pode dizer que apareceu nesse mod aqui. É um segredo né. É um segredo tá. Olha. Eu tô lá dentro por cima do mod. Então o nome é Sonic. Que legal. Caramba. Que maneiro. Não. Alter. Olha. Que legal. E cara, Sonic pode até aparecer no universo de Sonic aleatoriamente, é muito bizarro. Ele é um bifo muito simples. O que? Passamos aqui contra o Metal Sonic. Beleza, Metal Sonic foi derrotado e Robotnik agora ele não vai fazer mais nada de mal. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Dê like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse. E até mais, tchau tchau.